Gal, você me dá cobertura? Tô, eu tô meninando a garagem. Ai, caralho, sai correndo, porra. Cuidado com a janela. Tá. A janela do segundo andar? Você tá correndo aí, no lado da... Oh, oh, era ele, Lauks! Cadê? Onde, porra? Mata ele, Gal! O Lado, mata ele, Gal! Eu achei que era o Lauks, o cara não fala nada! O Lado, Gal, meu Deus, filmador, meu Deus! O Lauks falou, eu vou correr lá, aí o Lauks sai correndo. Aparece um cara, eu vou atirar. Pra onde ele foi? Ele foi pro lado oposto da casa. Sério comunicação, velho, sério comunicação. Mas é que ele falou que ele saia correndo, mas ele saiu correndo pelo outro lado, Gal. Mas você concorda, Burgão, que o Lauks acabou de falar, eu vou sair correndo, passa um cara correndo, eu vou atirar? Sim, mas o pior é que... Cara, eu acho que ele tá atrás da casa que eu tô, velho. Ele falou, Burgão. Eu fico passando, ele não me viu. Foi uma coincidência. Ele não me viu, calma, calma, ele não me viu. Eu... Eu...